Fala do que você quer que eu fale. Quero que você fale dos membros. Eu tenho um braço. Não, então, membro com chuaz é foda, né, cara? Que o cara... O desenhista de piroca. Já revelando, né, meu irmão? Pra quem não sabe, não acompanha os backstage, ele já foi desenhista durante muito tempo de quadrinhos eróticos. Não, de piroca, especificamente. Ah, bom, de piroca. Era a especialidade dele. Cupro-lapsado. Cupro-lapsado. Nossa. Cara, cada coisa bizarca que aparecia. Mano, se pegasse esse quadrinho e mandasse pra um analista, sabe? Tipo, mano, quem é essa pessoa? Sabe? Tipo, mulher grávida. Era pessoa no lixo. Pica que cresce dentro da manhã e explode a mulher. Ui? Nossa senhora. É.